Olá, companheiros, companheiras. Eu sou o Josinaldo, o cabeça, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Quero aqui hoje me dirigir a vocês para falar de uma coisa muito importante que está hoje completando 35 anos. É a nossa querida e valiosa Constituição Federal. Hoje, essa Constituição, esse livro que rege toda a nação brasileira, completa hoje 35 anos de vida. Isso a gente tem que comemorar porque, antes da Constituição, nós não tínhamos vários direitos que nela hoje nós temos. Como, por exemplo, vou passar aqui para vocês, a regulamentação do FGPS, que era 10%, a multa passou para 40%. Isso foi na Constituição de 88. Nós temos vários assuntos aqui que interessam a classe trabalhadora brasileira. O texto de férias, que não tinha, foi depois da Constituição. A licença maternidade era de 84 dias antes da Constituição. Passou há 120 dias. Mas na convenção do Sindicato de Peça nosso, já é 180. Tudo isso, o Sindicato ajuda a avançar nas conquistas. Nós temos também o aviso prévio, progressivo. E, depois da Constituição, a cada um ano trabalhado, nós temos mais três dias de aviso prévio, graças à Constituição. A hora extra, também, era no máximo 25% de acréscimo. A Constituição regulamentou, no mínimo, 50% de acréscimo. Mas a convenção nossa de metalúrgica começa com 50% e vai até 150%. Então, ainda é melhor do que o que está aqui. Porque isso é luta sindical. Nós temos também, antes da Constituição, quem era mandado embora só podia abrir um processo, quando precisava, buscar só os últimos dois anos de seus direitos. A Constituição é o primeiro a cinco. Então, hoje, qualquer um que for abrir um processo trabalhista, busca a reparação dos últimos cinco anos. Está na Constituição. Antes, era só dois anos. E nós temos mais coisas. O segundo desemprego foi regulamentado pela Constituição. Nós temos também a jornada de 44 horas semanais. Quem colocou a redução de 48 para 44 foi os metalúrgicos do Estado de São Paulo. Guarulhos, Osas, São Paulo, São Bernardo. A nossa convenção coletiva baixou de 48 horas semanais para 44, sem reduzir o salário. Está aqui na Constituição. Foi luta nossa. Regulamentou as 44 horas semanais. A jornada de turnos ininterruptos. E antes, a empresa poderia colocar os trabalhadores para trabalhar uma semana em um horário, na outra semana no outro horário, tudo com jornada de oito horas. Aqui na Constituição, reduziu para seis horas quando a empresa opta por essas jornadas diferentes, semana por semana. Chamada de turnos ininterruptos. E também regulamentou a PLR, Participação nos Lucros e Resultados. Iniciou com a Constituição de 88. E depois, em 2000, veio a Lei 10.101, que regulamentou, dando critério de negociação. Mas começou na Constituição. Então, temos muito a comemorar com essa Constituição. A gente poderia falar de mais itens aqui, mas esses aqui são alguns que a gente anotou para falar. Então, parabéns à Constituição, parabéns à democracia brasileira e parabéns à classe trabalhadora que lutou bastante para incluir nessa Constituição todos os itens que eu citei para vocês e muitos outros que estão aqui. São centenas deles. Só da luta sindical e dos movimentos sociais tem 171 itens, incluso nessa Constituição, que foi vindo do povo brasileiro. Parabéns à nossa Constituição. Viva o Brasil, viva a democracia e viva os trabalhadores. Um abraço a todos. Viva o Brasil, viva o Brasil.